Item 12, processo 48.525.83.2012.41. Recurso administrativo interposto pela Caterê, transmissora de energia SA, em face do AI-78 de 2013 da SFE, que trata de fiscalização do cronograma de implantação das obras otorgadas pelo contrato de concessão número 11 de 2009. Diretor relator, doutor André Peptoni. Mediante o auto de fração 78, que foi lavrado em 18 de setembro de 2013, a SFE aplicou à Caterê, transmissora, multas de R$ 58.119,69. As multas foram aplicadas em fiscalização do contrato de concessão de transmissão número 11 de 2009, em que a empresa firmou com o poder concedente, e diz respeito à qualidade da prestação do serviço. Então foram identificadas três não conformidades, a N1 e a N2 em conjunto, que é a não disponibilização nos serviços auxiliares de duas fontes de alimentação, inexistência de sistema para transferência automática das cargas para outra fonte de alimentação de serviço auxiliar, o que culminou com a multa de R$ 58.119,69. e a N4 é a ausência de aditamento contratual em compartilhamento de serviços de telecomunicações, o que resultou em uma advertência. Inconformada com a atuação da fiscalização da ANEL, a Caterê protocolou recurso administrativo contra o autoinflação e alegou que, para a N1, em todas as subestações auditadas, havia, que eu acho que é o melhor empregado, fiscalizadas, havia fontes de alimentação para serviços auxiliares, em números superiores ao exigido pelo procedimento de rede. Alega a empresa que, para a N2, não se tem medida de esforço para corrigir as pendências do automatismo dos GMG. Mantém-se plano de ação para a correção das pendências. Para a N1 e para a N2, propõe a conversão da multa em advertência, considerando a alegada ausência de danos para o interesse público. E sobre a N4, a Caterê da notícia que mantinha compartilhamento apenas provisório de infraestrutura e telecomunicação, com a mudança de controle societário da recorrente, a solução provisória foi reestudada. Todas as medidas necessárias para a adequação da não conformidade já haviam sido tomadas ou estavam em andamento, quando do recebimento do autoinflação. É o relatório. Procuradoria. Trata de recurso exarado em face do autoinflação 78 de 2013, por parte da Caterê, em face de multa aplicada pela SFE, o descumprimento aqui do cronograma de implantação de obras. A infração ficou bem caracterizada aqui no auto de infração. Procuradoria opina pela manutenção da penalidade em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Conhece-se do recurso ex que observado os pressupostos de admissibilidade. Senhores diretores, se a recorrente, por um lado, alega que há fontes de alimentação em números superiores aos exigidos pelos procedimentos de rede, por outro, a adequação da não conformidade não elide as penalidades aplicadas por conduta já consumada, assim deve-se manter as multas pelas constatações da fiscalização. Quanto ao pleito de conversão das multas pertinentes à N1 e à N2, não se justifica a medida. Mesmo que não tenha havido prejuízo, os danos potenciais rejeitam o baixo potencial lesivo necessário à solicitação do abrandamento. E sobre a N4, que apurou a inobservância do rito de anuência prévia, a menor dosimetria já ponderou o contexto narrado. Então foi por isso que foi aplicada uma advertência e não uma penalidade pecuniária. Em suma, a decisão da SFE está motivada e seguiu adequadamente os critérios previstos na Resolução 63 de 2004. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0025.83.2012.41, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela Caterê Transmissora em fácil voto de fração 78.2013, lavrado pela SFE, e no mérito negar-lhe provimento para manter a advertência e a multa de R$ 58.119,69 ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Caterê Transmissora de Energia S.A. em face do AI 78.2003, lavrado pela SFE, e no mérito negar-lhe provimento para manter a advertência e a multa no valor de R$ 58.119,00 a ser recolhido conforme a legislação. Próximo. 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 A CIDADE NO BRASIL